Eu não posso viver isso aqui sozinho e não mostrar pra vocês. É um motor LS, base de motor LS, então assim, motor que nos Estados Unidos usa pra tudo, né? Quanto custa um bagulho desse? Esse aqui tá a 90 mil reais. E aonde que a gente vai colocar um bagulho desse? Ó, porra, diabos! Ó por dentro, galera, ó, as cornetas, que louca! Olha lá, mano, que doido! Já é 800 cavalos, já vai dar em torno de 800 cavalos nesse motor, né? É a receita americana dos sucessos, né? Meu Deus! Vai, 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 vamos vir lá dentro. Barracão vai tremer agora, meu parceiro! Vai que aí, abrindo o barracão! Olha ali, olha ali! Olha ali! Vai, vai lá longe, eu sou a longe! Eu falo pra vocês, que vocês não podem dar pano pra manga, vocês não podem me dar ideia, rapaziada, os caras já vai começar, meu Deus, que que esse moleque vai aprontar, sejam bem-vindos a mais um vídeo, fala mesmo. Eu falo, vocês não podem, não pode, mano, pra mim não pode falar um negócio desse aí, tá ligado? Usar um motorzão, motorzão tá aí, né? Não, galera do foninho aí, me perdoa, porque deve ter estourado os tipos, rapaziada. Ó, quem acompanha meu canal, sabe né, mano, que a gente, há umas semanas atrás, a gente fez um, filmou isso aqui, eu quero até ver a febre, o que que os caras vão falar nos comentários, né? Uma S10 com motor V8 na caçamba, que funciona, vocês viram aí. Reta final, nessa próxima quarta-feira, agora, já é o sorteio dos dois da PSTSI, mais 20k no Pix, pra participar é só ficar no link da descrição e boa sorte. O que que acontece, rapaziada? Conversa vai, conversa vem, e aí os caras vem, eu acho que eles vieram com segunda intenção, na verdade. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, eles não vieram por ar, eu acho que nem tem cliente pra isso aqui, tá ligado? Nem é, nem é, nem é, nem é, é só pra trazer o motorzinho, nem tem cliente pra isso aqui, mano. Mas daí conversa vai, conversa vem, por que que esse motor já não fica com o C, já tá funcionando, e pá, e não sei o que? Mano, eu falei, será que essa porra cabe num Golf? Vamos ver, né? Só pra nós ver o negócio, tá ligado, rapaziada? Quem acompanhou o vídeo passado, viu que a gente fez a resenha com isso aqui, minha ideia é montar um cavalete de motor, pra gente funcionar os nossos motores fora também. Mas a gente tem uns projetinhos aqui, ó, chega aí, tá meio bagunçado que nós tá em obras aqui, tá rapaz, em obras dos projetos. Mano, pra quem não conhece o meu canal, quando sair esse vídeo aqui, que eu vou esperar, né, porque não dá pra mostrar tudo isso aqui acontecendo, e aí depois o que não aconteceu, então tipo assim, quem acompanha meu canal já sabe, aqui nós temos um Golf que já deve estar andando nesse momento, né, um VR6, esse aqui tá pra ação, esse aqui é o meu Golfzinho que eu acabei de meter um DQ500 no VR6, top demais, hein? Esse aqui é um 4x4 feito por mim também, da hora, né? Nossa, isso aí é top demais. Eu quero mostrar, ó, vocês me mostraram um negócio massa, eu acredito que vocês já tenham visto, mas dá uma olhada nessa pressurização aqui que vocês me falam. É aí, ficou show de bola, hein? Ficou do gosto, não? Rapaz, Titânio isso aí? Titâniozão. Que top, hein? Ficou diferente, né, mano? Ficou diferente, hein? E não acompanha meu canal, se você curte projeto doido assim, já considera se inscrever. E aqui nós temos um R32, a gente fez o famoso Golf R32, feito todo por nós. Antigamente ele era apenas um VR6, duas portas, agora ele é um R32, feito por nós, com todo o assoalho de S3, tem toda uma saga enorme no canal. Tô falando nesse projeto, Titâniozão? Rapaz, é... Não, não tem nome da não. Ih, mas ficou muito louco, mano, um VR6, e aqui a gente tem onde a gente vai aproveitar pra tirar as medidas. Por quê, mano? Será que aquilo lá cabe, velho? Eu pensei em colocar um motor V8 no meu Golf de arrancada. A gente ia colocar um motor V8 diferente, ele ia ser um bloco billet com um cabeçote diferente, um bagulho meio louco. Mas é um projeto de motor, então assim, pode ser que dê certo. Aliás, o Golf meu de lista, que inclusive ele está parado nesse momento, galera, porque a gente está tentando definir alguma coisa com relação à transmissão, tá? Então eu já vou explicar pra vocês por que ele está parado, porque a gente não começou a fazer ainda, porque talvez a gente precise ou cortar a carroceria dele, o assoalho, ou não. E a gente está esperando o Tapioquinha ficar pronto, ou até mesmo esse aqui, de repente, ó. Pra gente saber como é que vai se comportar o DSG na arrancada e tal, pra gente tomar a decisão. Pô, não, vamos montar com o DSG ou não. Mas, me apareceu esses loucos aqui, a gente fez a carregazinha toda e eu falei, mano, vamos só ver um negócio. Vamos fazer um teste. Só pra nós ver um negócio, porque vai que, né, de repente, dá uma louca aí e a gente já vai descobrir. Então, mano, há uma possibilidade da gente meter aquele V8 num Golf. Não sabemos se vai ou se não, mas eu queria gravar isso pra vocês, até pra vocês poderem opinar. Será que ficaria... O projeto original é com o VR6. Sim. Tem muito mais a ver com o Volkswagen. Claro, é. Mas um V8... Mas o americano já tem esse dizer, o LS cabe em tudo. Coloca em Porsche, coloca em Fusca. Isso aí é o AP americano. Será? É adaptado... Será que o Ronco Turbão fica louco? Ele é tipo Big Block, né? Eu, particularmente, gosto muito do Ronco do VR6, porque o bagulho parece uma... Ó, pra quem nunca ouviu o Ronco do VR6 brabo... Minhoca, quando você for editar esse vídeo aqui, você me cobra, eu vou te mandar uns dois vídeos... Brabo. O barulho, coisa mais linda do mundo do VR6. Já coloca os vídeos dos V8 Turbos também. Não, também, vai. LS Turbo. Vai. VR6 e LS, vocês me falam aí qual Ronco é mais bonito. Vem pra galera votar. Votam. Qual Ronco melhor. VR6 ou LS. E qual vocês gostariam mais de ver o projeto, se der certo, tá? É só uma hipótese aqui, rapaziada. Olá, já. As medidas, mano? Preciso que vocês me ajudem aqui já, então. Vocês que têm... Vocês fazem bastante adaptação lá? Sim, é o nosso dia a dia. Tá, então acho que o principal seria o comprimento, porque o Wolf, ele... Cara, comprimento e daí vamos pegar essa parte de escape, uma profundidade, né? Que ele tem um cárter um pouco profundo. Ah, um profundo. No meu projeto eu já modifiquei o cárter. É, daria pra cortar ou não? Dá pra cortar. Aí tem que cortar o pescador também, né? Tem que cortar o pescador também. Cortou o pescador e cortou o cárter até aqui. Tira um... Ah, sai uns 6 centímetros, né? É, eu diminui a faciei com a altura do filtro. O que vai no meu projeto já tá assim. São 5 centímetros, mais ou menos. Tá. Então aqui a gente teria que ter pelo menos... Aqui na frente, na tampa... Tá mais ou menos aí, não? Vê aí. Sim. Até aqui, antes de chegar no câmbio, 750 milímetros. Tá. E a altura seria mais ou menos... Isso. É, se bem que a altura... Vamos falar assim, ó... 750 por 750, é um quadradão. É. Se bem que a altura corta... É, mas puta, aí eu queria deixar o Golfão com a cara de Golf, mano. Não queria desse. É, ia ficar bem melhor da V1. Mas você imagina o Golfo Broward, mano. Mas você tá ligado que... Mas você recebe tudo daí, né? Alguns anos atrás, até foi apresentado em WorldSea, um Golf GTI MK5 branco, que era motor V8 central, né? Você lembra disso? Já viu? Sim. Um V8 central. E como é que faz o câmbio daí? Vamos ter que estudar, mas a gente vai achar uma solução. Ei, mano, esses caras vão falar pra você aí. Não sei o que esses caras aí... Só vieram me apasadar a minha vida só. Tava fácil. Não, tá nada. Porra, você pegou um caixote, mano. É 750 por 750 por 750. Pra não esquecer. É um quadrado. Tá, vamos lá, vamos dar ele lá. Meu Deus. Aí daqui a pouco apareceu com o V8 na S3. É, porque o câmbio do Mustang nós já temos, né? Nossa, eu tô com vontade de lamber esse carro, mano. Olha que coisa linda, velho. Ô, PH, você pode falar o que for, mano. Mas essa cor que ficou parecendo aquelas cobras coral, ficou mais do que se fosse tudo azul, mano. Fala a verdade, rapaziada. É, porque nós se for ver, eu acho que não tem nem como deixar full azul, né? Não, tem, eu acho que nem. Ah, tá, você fala nas partes que ele... Não, baixa daqui, dá uma clareada pra galera ver. Pra mim, mano, ficou sinistra essa cor, velho. Não, ficou massa, mano. Ficou sinistra. Sério mesmo, eu passei o fim de semana, mano. Ô, você tá fazendo? Sábado eu vim aqui só pra mostrar pra minha mulher, tão feliz que eu fiquei. Falei, amor, olha aqui. Vim aqui, fiquei mexendo com os caras, mexendo um negocinho só pra ficar vendo aí no motor. Tá, vamos lá, mano. Ó, tá, é fato que se a gente fosse meter um V8, túnel delete. É, túnel delete. Tem que ser um câmbio, né? O câmbio vai lá, vai pra dentro. Barrudo. E o câmbio já tem, você já falou que o câmbio dá pra fazer 4x4. Dá pra fazer 4x4. Não, desculpa. Nesse caso aqui já não daria mais. Porque se fosse num caso de uma caminhoneta, ou um carro nesse sentido, aí o eixo passa pra frente, né? Que daí é tipo um eixo de caminhoneta mesmo. Como é? Por exemplo, imagina como que é o 4x4 da S10, né? Então o câmbio tá ali, ele tem uma tomada de força que leva a tração dianteira. Nesse caso é o 4x4. Agora se colocar ele aqui, ele acabaria ficando só traseiro. Ah, isso é um problema. Num carro desse ficaria só traseiro. Mas esse 3 de drift. Tá. Vamos medir, só começou esse episódio, vamos terminar, né? Já começou, né? Não fazia nada. O motor, é que o motor em si, ele tem menos, ele tem tipo assim, ó. O motor fica tranquilo aqui, ó. O motor cabe tranquilo. O motor cabe tranquilo, as turbinas ficariam aqui, as turbinas ficariam aqui. Isso, porque aquele coletor é pronto, só tem que mencionar também o coletor depois, né? Não, mas dá suave, mano. É, mas aquele lado é o suave. Cabe suave. Aquele ali já é um coletor pequeno, né? É, aqui ele ficaria... Cabe também, hein? Bom, caberia. Caberia ali, ó. É. Daria no laço, mas daria, mano. Não, é radiador tudo pra frente, né? Vamos só dar uma base de altura aqui pra ver o quanto vai ter que sair aquele... Mas imagina também aquele TBI de 102 milímetros aqui com a cara pra fora. Não, mas olha lá onde tá o carter. Ó, se baixar mais o carter ainda, ele ficaria aqui, ó. Quer ver, ó. Na beira da... Na base da trena aqui, galera, ó. Bem na base da trena aqui, ó. Imagina aqui, ó. Não, daria tranquilo, ó. Daria. Mas daí, mano, de verdade mesmo, nada me impede de, assim, biturbão fazer as pressurizações saindo, só se a pressurizações saindo pelo capu e entrando, assim. É, no caso, eu tenho um... No meu projeto, ele já é justamente biturbo, aí o coletor... É um outro coletor que já é próprio biturbo e as turbinas já saem pra frente, né? Ele sai uma turbina pra cá, uma pra lá. Bota uma turbina em cada farol. Meu Deus, que... Olha o que eu tô gravando, velho. Jesus amado. Pô, faz igual o Ken Block com duas turbinas pra cima. Eu tô ficando louco mesmo, velho. Eu tô gravando isso, velho. Tá gravando. Os caras não vai... Meu Deus. Ou seja, já tem a possibilidade de fazer, né? Não, não é possível. Eu devo ter... Alguém vai ter que me internar, velho. Alguém, por favor, me comenta aí um telefone de uma clínica de reabilitação pra viciados em projetos intermináveis, rapaziada. Será, meu pai? É, mas, mano, pra arrancar teria que ser 4x4, né, velho? Pra arrancar seria o ideal, né? Não tem o que fazer? O que dá pra não fazer? Dá pra não fazer igual o bala de prata. Ele usa o 4x4 do GTR. Que aí ele sai, vem pra trás e volta. Pra baixo, sai bem pra frente e tem a caixa de transferência na frente, tá ligado? Nossa, e se cabe num gol? Com certeza cabe num gol. E outro 2J, ele é mais comprido do que aquele lá, eu acho, né? O 2J é bem mais comprido. É, eu tenho o 2J ali, caralho. Vamos ali. É, eu sei se lido, né? Então ele é comprido, né? Vamos filmar o 2J ali pra ver. Cara, outra possibilidade é um 4x4 de subarro, né, cara? Um SDzão, seis marchas. Ah, mas não entra pra não, paulado aí, né? Não, ainda tem que forjar, né? Ainda tem que pegar um câmbio e forjar, né? Ó, o 2Jão, mano. Ainda 750 também, mesmo comprimento. É padrão. É, se bem que ele pra colocar no carro dele, ele teve que alongar um pouco. O paulado de prato é um tanto assim alongado, você vê que a frentola dele não é. Ah, ele é bicudo. Ah, mas eu ainda sou mais o V8, hein, mano? Não, é diferente, né, mano? É o barulho. Nossa, alinhando com o vilão V8, mano. Você é doido. Nossa, vai ficar moça, hein? Vamos lá, vem. A gente não vai, não estamos prometendo nada, a gente só está jogando informações no ar, tá ligado? Foi totalmente despretensioso esse vídeo aqui. Só que, mano, ué, nada impede de você, quem vai assistir, comenta, fala o que vocês acham. Assim, ó, tem o lado bom e o ruim, vai ficar um negócio mais tipo, um negócio mais muscle car. Pegue, vai. O VR6zão é aquele negócio que vai girando, parecendo a moto. O que vocês acham mais massa? Mas de verdade, assim, eu sei que é mais exótico fazer com o V8, se der certo também, né? Até porque, até a gente começar a fazer, dá tempo da gente lançar ideias. Até porque, a ideia inicial, mano, era fazer um V8, ele era um pouco mais compacto. É um, como eu falei, um bloco billet, com um cabeçote ecotec dos dois lados. Ia ficar tipo um V8 com barulho de dois, quatro cilindros, tá ligado? Ia ficar bem louco, mano. Mas, o motor ainda estava sendo feito, então pode ser que não dê certo, ou tenha que, tipo assim, desenvolver mais, demore mais tempo, né? Então, a gente está nessa dúvida aí, rapaziada. Comenta aí, o que vocês, de verdade mesmo, não é o que vocês gostariam de ver, porque não vou aproveitar pra vocês que a maioria quer ver V8, que eu vou conseguir fazer um V8, tá ligado? Mas, comenta aí. Eu acho que o pessoal vai gostar, hein? Eu não sei. Eu acho que ainda o cara... Acho que vai estar bem dividido. Até o público. Eu acho que o VR6 largando um... Mas, enfim, mano, os dois ia ficar bem massa. Só que, comenta aí, mano. Nada impede vocês a assistir, comentar, falar com vocês, o que vocês acham. E, bom, a medida já deu, a gente sabe que dá. Já sabemos que cabe, né? Já sabemos que cabe. Um cortezinho aqui, um ali. Já sabemos que cabe, já sabemos quem tem. Vamos contar. A pronta entrega na partida? A partida, ou depois, inclusive, depois eu tenho que terminar de pagar. Ou, quer dizer, na verdade, né? Falecado, é isso aí, mano. Resenha feita. Vou deixar no ar, vai. Comenta aí e me fala o que vocês acham. Falou pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.